Eu queria agradecer a presença de todos, em especial a presença maciça dos residentes na sessão. A sessão de hoje é uma sessão dentro do nosso rodízio de unidades e de serviços do hospital. Vocês sabem que os serviços revezam aqui na coordenação das sessões clínicas. E essa semana é a semana do grupo da unidade de pós-operatório. Em 1996, esse hospital lançou a primeira unidade de dor torácica do Brasil. Esse é um projeto que começa com o Dr. Roberto Gamasch, que numa visita a Baltimore, o Dr. Raymond Barr, não é isso, Roberto? Trouxe então esse conceito do atendimento diferenciado dos pacientes com dor torácica em sala de emergência, no sentido fundamentalmente da gente evitar internações desnecessárias e, da mesma forma, evitar liberações de pacientes de alto risco, fazendo com que os serviços de emergência se tornassem mais efetivos. Esse modelo acabou sendo reproduzido no país inteiro, tendo, num primeiro momento, o nosso desenho como o grande modelo de replicação. Isso foi evoluindo com o passar do tempo. Nós tivemos, então, um encurtamento e uma maior efetividade da abordagem dos pacientes. Para vocês terem uma ideia, em 1996, os pacientes que internavam com dor torácica no pró-cardíaco faziam quatro avaliações de avaliação de necrose miocárdica, envolvendo, naquele tempo, a mioglobina, a CK e a troponina. Esses horários eram 0, 3, 6 e 9. Fazia dois ecoscardiogramas nesse período e, se desse tudo negativo, 48 horas depois, fazia um teste ergométrico. Para quem hoje faz cintilografia na dor e manda o doente para casa em uma hora, isso é absolutamente fantástico do ponto de vista de evolução. Mas o que me chamou a atenção, fundamentalmente no tema da sessão de hoje, é porque o tema dor torácica, ele sempre foi muito próximo da sala de emergência, no máximo chegando à unidade coronariana, por conta da sua aproximação com a síndrome coronariana aguda. Então, quando eu recebi, eu não tenho conhecimento da sessão, da mesma forma que eu não tenho conhecimento do conteúdo de nenhuma delas, eu distribuo as sessões pelas unidades e os coordenadores, então, ficam encarregados de dar não só a formatação, mas também o título da sessão. Quando eu recebi, então, na unidade pós-operatória, dor torácica ou eterno desafio, eu falei, isso realmente vai ser um desafio, porque a gente ter essa discussão do eterno desafio da dor torácica na unidade pós-operatória, traz a visão muito clara da universalização desse tipo de sintoma no hospital e o quanto ele é importante, o quanto ele deve ser valorizado, independente de como e aonde o doente se apresente. Eu queria convidar, então, para moderar essa sessão, o doutor Fernando Rodrigues, que eu queria que assumisse aqui a mesa para poder fazer, então, a convocação dos outros participantes e agradecer já antecipadamente a participação do pós-operatório nessa rodada de sessões. Fernando, muito obrigado. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter uma sessão, como o André já introduziu o tema, de dor torácica. É um tipo de apresentação na emergência de alto volume. Uma emergência aberta, que atende de tudo, pode ter até como segunda causa de procura de emergência a dor torácica. E, muitas vezes, o quadro clínico pode sair do óbvio, do paciente que chega com um supra de ST e a causa da dor torácica se torna muito clara já de início. A gente vai ter, apresentando a sessão, as residentes Thais e Juliana. Vamos ter, participando aqui dos comentários, o doutor Rodrigo Mouzinho, da emergência, o doutor André, da hemodinâmica, o doutor Siciliano, pela cirurgia torácica, o doutor Galdêncio, pela cirurgia vascular. E vamos contar com a ajuda do Amarino e do Arnaldo para ver as imagens, tanto tomográficas quanto ecocardiográficas. A gente vai ter uma sessão com um bocado de imagem. Então, eu vou pedir ajuda de todo mundo para que a gente possa cumprir o nosso programa da sessão, para que a gente possa chegar ao final com tudo apresentado, para enriquecer a nossa discussão. A Ana pediu desculpa por não estar presente na sessão, porque ela está envolvida com questões burocráticas da unidade. Então, vamos começar. Thaisa. Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Thaisa, sou R1 de cardiologia aqui do hospital. E como o Fernando já mencionou, a nossa sessão hoje tem como tema a dor torácica, um eterno desafio. Então, para ilustrar esse tema, a gente traz para vocês um paciente, EBJ, 67 anos, do sexo masculino, casado, natural do Rio de Janeiro, securitário. Ele chega na emergência com a questão principal de dor no peito. É um paciente que é admitido na emergência às 4h49 da madrugada do dia 24 de setembro, com relato de uma dor retroexternal impontada, de forte intensidade, referida como intensidade 10 em 10, que foi iniciada em repouso, sem fator de melhor ou pior, que se iniciou às 2h44 da madrugada. Ou seja, é um paciente que se apresenta na emergência com duas horas de dor torácica. Como a história patológica pregressa, é um paciente já sabidamente coronariopata, com relato de angioplastia prévia com 8 estentes. É um paciente DPOC, hipertenso. É um relato de alergias para drapo. É tabagista, com uma carga tabásica importante, de 40 maços ano. Negatilismo. Na história familiar, nada digno de nota. Não tem história para dar que precoce na família. E como fármacos em uso, na história farmacológica, é um paciente que vem uso de somolgincarjo, 100mg uma vez ao dia, atenolol, 50mg duas vezes ao dia, enalapril, 5mg duas vezes ao dia. E aqui vem, a gente não tem relato de doença psiquiátrica ou algo que justifique, mas o paciente já fazia uso regular de alprazolam, 1mg uma vez ao dia, seracoel, 25 uma vez ao dia, e risperidona, 1mg uma vez ao dia. Ao exame físico, é um paciente que na admissão se apresentava vigio, lúcido, orientado, eupneico, normo corado, normo hidratado, bem perfundido, queixando-se de dor retroestinal é importante, intensidade de 10 em 10. Na auscuta cardiovascular, a gente encontra uma quarta bulha. A auscuta pulmonar, nada demais, pulmões limpos, abdômen atípico, peristáltico, indolor, sem massas, palpáveis ou vísceromegalias. Membros inferiores também, nada demais, pulsos palpáveis e simétricos bilateralmente, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Os sinais vitais na admissão, chega com uma pressão arterial de 154 por 83 mmHg, uma frequência de 62 batimentos por minuto, 18 incursões respiratórias, e uma temperatura axilar de 36,2 graus Celsius. O exame da admissão, o eletrocardiograma da admissão é esse aqui. O doutor Disson está presente ali? Pode fazer o favor de comentar o eletro? Certo, a calibração, a VR, a VL, a VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Primeiro nós vemos que o ritmo é sinusal, com 20, 40, 60, com mais ou menos 70 batimentos por minuto aqui. observa que a onda P é um pouco bimodal, em D1, e desviado francamente para a esquerda, aqui o AP. E o RIS, o AQRS é paralelo ao plano de D2, portanto, está mais ou menos ao redor de 60 graus por aqui, e a VL nós vemos que está um pouco mais, 70 graus talvez, e a V... 60 graus, porque em a VF tem pouca coisa. Em V1 nós observamos que é QR, QR aqui, em V2 já tem um S, V3 é S e S, e em V4 tem um V... Isso é V1? V4. V4, V5, V6. É difícil poder medir a deflexão intrínseco de contêiner, mas parece que tem um pouquinho mais de 0,4. 0,4 e qualquer coisa, sugerindo a possibilidade de uma sobrecarga ventricular esquerda na parede lateral do ventrículo esquerdo. E também, aqui nós vemos em D1, em AVL, V5 e V6, sugerindo a possibilidade de um coronário do tipo da CX na parte lateral do ventrículo esquerdo. ou uma sobrecarga sistórica de ventrículo esquerdo, mas não é hipertensa, não. Hipertenso. Hipertenso? Ele é hipertenso. Pode ser pela sobrecarga sistórica do ventrículo esquerdo aqui. E aqui a VL é a mesma coisa, não vem outras coisas. Aqui a R, S, S, dá até a impressão que S tem, de repente, uns Rzinhos aqui. Então, não pode, não deve ser nada de importância maior para bloqueio nem coisa nenhuma. Então, é sugestivo o eletrocardiograma de um comprometimento na parede lateral do ventrículo esquerdo, D1, AVL, V5 e V6, e provável, provável, mas a gente não pode medir que não se vê bem aqui o corte, mas deve ter um retardo de flexão intrínseco para caracterizar a sobrecarga ventricular esquerda nesse caso. Obrigado, doutor Diasso. Bom, então, nesse momento é aberto o protocolo de dor torácica. Esse paciente é alocado numa rota 2, de acordo com o protocolo da instituição. O tratamento é enfocado no controle do produto, feito o tridio, morfina e antiagregação plaquetária. Muzinho, por favor, pode comentar essa decisão aí da alocação na rota com relação à apresentação clínica e eletro? Boa tarde a todos. Doutor Aska, evidente que é um desafio, a gente está diante de uma queixa com espectro clínico muito amplo, que pode ser desde uma dor muscular ou até uma dor psicossomática a outros diagnósticos bem mais graves, ameaçadores da vida, numa outra ponta. Uma queixa que fica em torno de 5, 6% dos atendimentos numa emergência, eu não sei esse número aqui no nosso serviço. Então, a gente classifica inicialmente a doutor Aska de acordo com a característica dela por si, ABC e D. No qual AD, a doutor Aska definitivamente não aginosa é aquela que a gente descarta para a síndrome coronel aguda não abre a fichinha de doutor Aska que a gente tem lá embaixo. ABC seria IB típica, AC atípica são os pacientes que a gente encaminha para exclusão, confirmação da síndrome coronel aguda em paralelo a outros diagnósticos diferenciais. Então, esse paciente ele é um coronariopata que tem uma doutor Aska descrita como uma dor típica ele vai entrar uma rota. A rota é o seguinte, se a dor é típica ou o paciente tem fatores de risco para a doença cardiovascular é rota 2. Se a dor é atípica e não tem fatores de risco é rota 3. Supra é rota 1. Estou excluindo também aqui outros cenários de uma apresentação clínica já com sinais de alto risco, por exemplo, veio de outro hospital com uma troponina positiva ou um eletro francamente alterado inequivocamente na admissão também já seria um rota 2. Se o paciente vai fazer uma rota 2 dose de uma troponina de 0 6 horas após eletro 0 e 6 horas vai fazer um ecocardiograma também por uma dor torácica já persistente uma dor típica persistente a mais de 20 minutos já é um critério de alto risco e poderia já fazer também um segundo antiagregante plaquetário aí já usa aspirina a pensar em fazer um clopidogrel. Obrigado, Muzinho. Bom, os exames laboratoriais da admissão a princípio nada de muito importante eletrólitos aqui não tem anemia uma PCR tocada de 3 mas primeira a troponina negativa menor do que 0,01 o raio-x de tórax da admissão é esse? Não sei se tem alguém da radiologia que gostaria de comentar. Amarino esse primeiro raio-x radiografia de tórax no leito que a gente identifica um aumento do coração e há uma opacidade retrocardíaca fusiforme relacionada à horta descendente e o que chama atenção aqui é que existe uma distensão aérea do esôfago torácico isso aqui é a traqueia ao lado esquerdo aqui tem uma bolha de ar que é o esôfago distendido provavelmente está comprimido por essa estrutura na transição tórax-abdominal pulmão nada digno de nota bom então esse paciente na evolução a despeito de controle do produto ele segue com dor há um alívio na intensidade da dor agora ele refere dor de intensidade 6 cruzes em 10 mas permanece com dor e há em prontuário um relato de um episódio de matacardia ventricular não sustentada que não foi um episódio de fulgaz autolimitado que não houve oportunidade de fazer o registro eletrocardiográfico dessa TVNS mas há o relato em prontuário a gente não sabe dizer se foi polimórfico ou monomórfico mas existe esse relato no prontuário desse episódio de TVNS é feito um eletro na ocasião dessa permanência de dor a despeito de controle do produto de TVNS que não registra a TVNS mas serve aqui como um segundo eletro evolutivo Dr. Fernando Rangel você pode dar um comentário nesse eletro por favor então o ritmo o ritmo sinusal frequência de 60 batimentos o eixo desviado à esquerda do QRS em torno de menos 60 graus ele tem nitidamente aqui uma sobrecarga sistórica do ventrículo esquerdo tem hipertrofia tem aumento do lato esquerdo tem um bloqueio de ramo direito incompleto o QT está normal o PR está em torno de 0,16 0,18 eu acho que é um eletro superponível aquele outro não vejo muitas diferenças não tem uma onda T aqui uma replorização em V5 e V6 tem um EVL que espelha o ventrículo esquerdo então acho que aqui tem mais a hipertrofia mesmo é possível que haja um componente aqui misto de secundário mais primário de isquemia mas acho que predomina é um padrão tipo strain mesmo tipo sobrecarga acho que é um eletro bem parecido com aquele primeiro que nós vimos obrigado tem um embloqueio um BRD tem um eixo menos 60 eu tinha falado e tem sobrecarce histórico amendoato esquerdo acho que é basicamente isso obrigado doutor Fernando não vejo nada diferente não evolutivamente bom então aqui para a gente amarrar um pouquinho até então a gente tem um paciente de 67 anos do sexo masculino sabidamente coronaropata com angioplastia prévia oito estentes que a gente saiba hipertenso ainda tabagista com uma carga tabática importante que chega na emergência com uma dor típica uma dor torácica provavelmente anginosa do tipo B que é refratar o controle de duplo produto e ainda há esse relato desse episódio de tacardia ventricular não sustentada no prontuário e aí nesse momento Mozinho problema da emergência agora paciente ainda com dor aquele é eletro duplo produto controlado estamos diante uma suspeita de uma síndrome coronariana aguda chama atenção não ter alteração dinâmica do eletrocardiograma para a intensidade de dor torácica uma dor que a despeita de controle do produto se mantém foi feito morfina morfina atualmente a gente tenta reservar realmente para a dor refratária seria o caso alguns trabalhos até randomizados mostrando alteração na absorção de inibidores de P2 e Y12 um deles um ensaio retrospectivo mostrou até aumento de mortalidade na morfina na síndrome coronariana aguda enfim a dor persistente a despeito de controle do produto é uma indicação para a coronariografia imediata então acho que o que cabe aqui nesse momento é fazer um exame diagnóstico o Gamastro o Gamastro o Gamastro pediu uma esmeição um pouco melhor essa dor por exemplo sabe diagnóstico diferencial com outras patologias patologias da horta a dor já a dor já começa ela teve relação com algum fator ela estava fazendo alguma atividade a dor já começou com intensidade máxima ou ela foi aumentando progressivamente a dor despertou o paciente às quatro da manhã com intensidade máxima ele veio para o hospital tinha alguma irradiação para o torso ele refere a uma dor retroesternal empontada de forte intensidade que o despertou na madrugada sem irradiação um batimento um foco de batimento a horta um examen clínico mas já começou com intensidade máxima isso o André pediu aqui a palavra e depois eu vou passar para o e aí a gente volta para a apresentação senão a gente não vai conseguir eu entendo a preocupação do Roberto no sentido da gente ter um pouco mais de dados semiológicos a respeito da dor mas eu acho assim que nessa circunstância independente da característica da dor existem alguns indicadores é lógico que não é uma dor que piora a dígito pressão nem a movimentação uma vez afastada a possibilidade de uma dor roste muscular ou alguma coisa de menor gravidade esse paciente tem outros indicadores ele já é um paciente coronariopata que já tem oito estentes quer dizer são oito estentes e que tem uma dor torácica com uma alteração eletrocardiográfica que apesar de poder ser sobrecarga a gente não pode jurar que não tem um componente isquêmico e que fez um ataque cardíaco ventricular então eu concordo com o Muzinho acho que esse paciente nesse momento eu acho que ele não tem outro caminho no seu estado de estudo anatômico pode Roberto mas o que eu digo é o seguinte a preocupação é só porque como a gente tem um diagnóstico de maior probabilidade que também o mata e já tendo apresentado uma arritmia uma ataque cardíaco ventricular eu acho que nesse sentido é porque é o meu comentário eu tenho impressão também que poderia ser pensado uma outra coisa estamos todos raciocinando sempre nesse sentido ele é um coronariopata a probabilidade de ser uma coronariopatia aguda a probabilidade vamos olhar nesse sentido que é o maior risco que existe mas eu acho que também podemos pensar uma outra coisa pelas enzimas todas negativas todos os exames até agora negativos de uma dor de outra etiologia porque não por exemplo ainda mais uma dor que acontece durante a madrugada com ele em repouso e que não cede aos tratamentos específicos para a coronariopatia então por que também não pensar em outro tipo de etiologia talvez um refluxo gastroesofágico alguma coisa assim mais intensa eu vou só fazer um apanhado rápido para a gente voltar se for muito rápido Sabino diga lá aqui ó só uma preocupação assim como o Muzinho encaminhar o paciente para uma coronariografia sem antes descartar uma doença da horta é temeroso pode agravar aí se tiver uma dissecção ter um agravamento aí da condição clínica do paciente então a busca diagnóstica é pertinente mas um ecocardiograma ou e uma tomografia seria eu acho que antecederia a coronariografia é só uma observação esse paciente ele chega na madrugada e aí acho que sete horas da manhã ele já está dentro da sala da hemodinâmica é a gente está seguindo a apresentação do caso como ela ocorreu temporalmente a gente não está mesclando né e como ele chegou de madrugada a gente ainda não tinha o eco nesse momento as coisas estão acontecendo de forma muito rápida e dinâmica dentro da emergência eu queria só reforçar um ponto que eu acho que foi falado pelo Mozinho e reforçado pelo André a dor torácica ela pode ter ela abre uma miríade de possíveis diagnósticos diferenciais mas chama atenção o nível de dor num paciente coronariopata multi multistentado já previamente se é que eu posso usar esse termo e aí existe um tipo de raciocínio que é muito recomendado até em guidelines de medicina baseada em evidências que é assim quando a gente segue uma rotina de excluir o que mais mata frequentemente para o que menos mata normalmente a gente acerta mais do que erra então eu acho que foi nesse sentido que o paciente segue a condução o fato dele ser uma síndrome sem supra e ter doença coronariana prévia segundo a sociedade europeia coloca ele como um risco intermediário é até paradoxal isso e que levaria coronariografia em até 3 dias ter revascularização ter disfunção ter intervenção prévia não colocaria no grupo de 2 horas nem no grupo de 24 horas é paradoxal ainda mais tendo 8 estentes chama atenção também a intensidade da dor aqui nessa instituição a gente já chamou dor desse tipo como dor de infarto e um eletro que não é um eletro de infarto então essa dor tão intensa com esse eletrocardiograma uma troponina negativa ainda mais cresce ainda mais o diagnóstico diferencial concordo enfim esse paciente pela refratividade da dor pela tvns e tudo mais acaba indo para a coronariografia a gente tem aqui os filmes André então entre 6 e 7 da manhã de sábado a gente está atendendo esse paciente eu atendi esse paciente junto com o Antônio está ali fomos nós dois antes de fazer esse exame a gente tinha algum registro dele aqui no hospital o último registro dele no hospital foi de 10 anos antes em que ele tinha colocado estentes na circunflex naquela cat de 10 anos antes a gente já tinha visto o uso de um cateter guia grande de proporções maiores do que a média da população então a gente já tinha alguma informação por exemplo essa coronária direita ela não tinha estentes naquela oportunidade 10 anos atrás então esses estentes foram colocados depois aqui a gente está vendo uma lesão moderada no terço médio da coronária direita depois do estente aqui depois segue mais estentes na descendente posterior tudo bem então a gente tinha uma expectativa no paciente com dor mantida um vaso com duplo produto já controlado um paciente com vaso ocluído sem supra provavelmente uma circunflex então a gente aqui está rodando a coronária direita não tem informação adicional mais uma da coronária direita perdão aqui muitos estentes na DP tudo bem aí começa a questão então se a gente esperava uma alteração no território da circunflex nós temos muitas aí nós temos aqui uma primeira marginal com lesão proximal a gente vai ver em outra projeção uma lesão grave proximal a gente tem uma segunda marginal ocluída com pacificação por colateral e a gente tem um longo território de estentes com parecendo ter um caminho aqui e um fluxo reduzido aqui então várias lesões no sistema circunflexo em outra projeção um pouco de uma lesão grave segunda então primeira segunda e vamos chamar de ramo a ver aqui o CX com póstora lateral um longo trajeto mais esse terceiro ramo marginal aqui a descendente anterior já tinha estente também com uma lesão grave no terço médio e a nossa decisão aqui estamos aqui para ouvir queixas e críticas enfim foi fazer uma reperfusão dos vasos que nos parecia mais condizente com uma síndrome coronariana aguda apesar de ser restenose dez anos depois seria uma neo-atrosclerose na verdade então o que a gente está vendo aqui essa imagem é estranha esse aqui é um cateter guia esse é um cateter guia de proporções grandes é um 4,5 normalmente na população a gente usa um 3,5 é bastante grande a gente está aqui com um extensor do cateter que se chama guide liner cravado seletivamente na circunflexa então a gente está utilizando todos os recursos com muito apoio aqui a corda ultrapassou já os estentes a gente conseguiu recanalizar mas o máximo que a gente conseguiu avançar com balão apesar de muitas tentativas vigorosas foi chegar até aqui então na verdade após a manipulação a gente chega à conclusão que esse então aqui são outras gente para mostrar que o cateter está lá dentro enfim que não era uma oclusão aguda a manifestação não foi de oclusão aguda definitivamente termina aqui com fluxo colateral o paciente permaneceu com dor a essa altura se ele começou com 10 aí ele estava com uma duas cruzes e nesse momento aqui a gente entendeu olha isso está diferente não vamos buscar outros vasos culpados isso aqui está diferente vamos tirar ele da sala e ver entender melhor o que está acontecendo essa foi a nossa conduta desse momento tem mais alguma coisa? Obrigado André nós naquele momento pensamos que ele era cirúrgico e que ele estava evoluindo com um infarto que a gente não conseguia recanalizá-lo Obrigado André Bom então um cat multi-arterial um cat que como o doutor André já sinalizou foi optado por fazer um geoplastia por balão de uma CX que tinha uma reesternose entristente e nesse momento é solicitado uma avaliação pela cirurgia cardíaca no entendimento de que isso seria um cat cirúrgico só para finalizar aqui como o doutor André já sinalizou ele persiste o paciente persiste com dor mesmo após a intervenção e o controle do produto e na saída dele da hemodinâmica coincide com o timing da segunda atroponina que vem para a gente a segunda atroponina também negativa Nisso já tinha sido contactado com o resultado a avaliação da cirurgia cardíaca Siciliano pode comentar? Então eu não participei diretamente dessa tomada de decisão nesse momento mas eu conheço o caso e vou tentar me posicionar com as informações que a gente tem até agora assim num paciente com síndrome coronariana aguda ainda a esclarecer se esse é o real diagnóstico ou não que tivesse troponina positiva e se mesmo que a gente estivesse num cenário de infarto meu posicionamento não seria de levá-lo para a sala imediatamente então a cirurgia não deveria ser considerada como emergência e aí a questão seria só como manuseio da dor se a gente está absolutamente otimizado a minha posição teria sido eventualmente de considerar o balão intraórtico se a dor a gente considerasse de fato que ela é anginosa nesse momento a lesão de terço médio de DA e aquelas oclusões crônicas sem avaliação da função ventricular esquerda me deixaria muito desconfortável também na tomada de decisão então eu gostaria de saber o risco desse doente em termos de função ventricular esquerda então a tomada de decisão seria diferente para mim se ele tiver disfunção ou se ele não tiver disfunção mas nesse momento eu não estou convencido de que esse paciente seja candidato a cirurgia de revascularização nesse momento obrigado Ciciliano por favor eu estranhei que não se valorizasse a radiografia simples de tora que ele tem uma aorta muito entasiada e se repetiu muitas vezes a intensidade da dor que chamou a atenção aqui repetindo a mim dizer que a dor é muito intensa e com aquela radiografia de tora com a aorta muito entasiada você tem que pensar que alguma coisa ali está ligada a aorta não é possível com aquela entasia toda de aorta você não imagina e é com antecedente hipertensão arterial você não pensar uma ortopatia ali também é só isso vamos seguir então bom aqui a gente tem um eletrocardiograma pós que mantém a saída da sala de hemodinâmica que é um eletrocardiograma bem semelhante aos anteriores mantém o mesmo padrão é e aí nesse momento esse paciente ganha o seu primeiro eletrocardiograma transtorássico na sala de emergência isso ainda por volta da manhã cerca de 9 horas da manhã ele faz o primeiro ecocardiograma só um momento antes do eco só um momento antes do eco a gente aprendeu com o protocolo de doutorá que foi criado exatamente 20 anos atrás assim pelas falhas que às vezes poderiam haver de perda de doença de aorta a criação o André bem lembra disso da rota 4 principalmente para patologias de aorta e emolência pulmonar pelo risco de não se pensar mais nessas patologias e um dos e daí se criou os critérios dos critérios do ELS para emolência pulmonar e dos critérios para se pensar mais em termos de probabilidade de aorta e o alarmamento mediastino foi um dos itens para isso então a gente já vai chegar nesse ponto é um ponto fundamental mesmo nesse momento Roberto acho que você tem razão a rota 4A foi criada justamente para poder contemplar as aortopatias agudas eu queria lembrar duas coisas esse raio-x de tórax foi feito com o paciente deitado essa é a primeira coisa a segunda coisa é que essa aorta realmente esse mediastino pode estar realmente um pouco alargado o Dr. Marino está lá atrás sabe de toda dificuldade que a gente tem para poder avaliar uma aorta principalmente no paciente deitado e se a gente for buscar qual é o limite de um mediastino relacionado a aorta é difícil da gente encontrar na literatura é quase impossível da gente correr atrás disso na época a gente foi ver isso o que chama atenção nesse paciente para a ortopatia é que ele tinha uma dor de 10 cruzes em 10 e a dor da ortopatia ela não é uma dor que corre para as costas ela não é ela é uma dor que ela sobe subitamente e se mantém desta forma a curva da dor da orta é assim é assim que a dor se comporta esse era o principal componente os outros é diferença de pulso diferença de pressão arterial eventuais doenças que possam levar a ortopatia que esse paciente em primeiro não tinha e mais do que isso existiam alguns indicadores que levavam a síndrome coronariana aguda é lógico que numa sessão que tem galdense, ciliano e tal e lá do pós-operatório a gente fica naturalmente inclinado a isso não que isso desvalorize todos os comentários no sentido do diagnóstico da orta mas é preciso que a gente entenda que o raciocínio clínico na sala de emergência ele se dá de uma forma diferente e eu quero enfatizar que isso ocorreu num tempo num tempo curto ainda deixa eu só seguir para o Arnaldo poder comentar o erro deixa eu uma fotografia do Arnaldo fica difícil imagino que seja um corte longitudinal que aqui seja a orta ascendente talvez um pouco dilatada quase 5 centímetros é um corte longitudinal imagino passa o próximo bom esse é um corte é um corte apical duas câmaras aqui já tem uma pista importante contração segmentar está normal existe uma estrutura aqui comprimindo aqui encostando no ato esquerdo que estrutura é essa às vezes pelo eco transtorássico é difícil avaliar próximo aqui a gente vê novamente a estrutura é difícil a gente vê que é uma janela de transtorássico é difícil mas o que chama atenção é um corte apical que a função cardíaca é normal parece inclusive que a função segmentar é normal e essa estrutura aqui é uma massa que posterior é encostando no ato esquerdo acho que esse era o último do primeiro transtorássico bom então como o doutor Arnaldo já sinalizou o recordegrama tem uma hipertrofia ventricular esquerda função biventricular preservada tem alterações segmentares mas são alterações segmentares que já eram presentes em exames anteriores desse paciente nenhuma dessas alterações são novas regustação mitral e aórtica leve uma descrição de uma dilatação da horta desde a raiz da horta até a sua porção abdominal proximal e aí esse doente na sala ele acaba evoluindo com uma hipoxemia persistente agitação psicomotora intolerância à VNI feito para a SEDEX mas um paciente fica agitado hipoxêmico uma gasometria que é feita em ar ambiente que confirma essa hipoxemia tem uma PO2 de 51 saturação de 87% por conta da refratariedade de condutas tomadas esse paciente acaba sendo optado por intubação orotraqueal e nesse momento pós intubação orotraqueal há instabilidade hemodinâmica sendo necessário o início de noradrenalina após sedação e aí nesse momento a gente começa a abrir o leque de possibilidades para essa dor torácica como a gente já vinha discutindo até aqui e diante da possibilidade de TEP é solicitado um novo exame de imagem do tórax doutor Amarino tomografia de tórax após intubação orotraqueal por hipoxemia refratária só tem esse plano esse é um plano axial no plano na janela aorta pulmonar onde a gente vê que essa desproporção da aorta com a ateripulmonar a aorta com quase o dobro do calibre em relação a ateripulmonar é a descendente não tem além de placas parietais calcificadas nada visível diria que tem só uma hipoventilação das barras dos pulmões e um catéter esofágico aqui posso passar? por favor um plano mais abaixo a gente vê uma redução do volume do lobo inferior do pulmão esquerdo e uma ectasia da aorta descendente e um aumento do coração esse é o Amarino tem um pouquinho de compressão aqui na parede que eu gostei da aorta esquerda é o coração é grande o suficiente para se encostar lá atrás na parede posterior no corte seguinte que chama atenção aquela imagem que a gente viu na radiografia simples você vê que é o externo a coluna a traqueia e a esquerda da traqueia aqui na janela aorta pulmonar você vê o esôfago com nível de líquido nível hidroaéreo uma sonda no interior mas tem um nível hidroaéreo de líquido no esôfago torácico médio e na transição torácico abdominal esse aqui já é o plano do fígado o fundo do estômago rechaçado lateralmente e uma massa redonda na topografia do hiato que é um aneurígeno da aorta volumoso acho que essa será a última imagem do tórax bom, então até aqui a gente tem esse paciente que é um paciente de alto risco que foi admitido com uma dor torácica provavelmente anginosa vai a coronarografia é um CAT multivascular foi optado por hoje a plastia por balão por conta daquela restonose entristente da CX é um paciente que permanece com dor despeito de controle do produto e a intervenção que foi feita na hemodinâmica as troponinas seguem todas as negativas ele não positiva a troponina em momento algum o eletro não tem alteração dinâmica no pré e pós procedimento o ecotranstorácico não revela nenhuma alteração segmentar nova bem como não há evidência de disfunção ventricular tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito são norma funcionante e nesse momento a gente tem um paciente que evolui com estabilidade clínica e hemodinâmica com uma temografia de tórax com um parém com um princípio normal só lembrando que ele foi entubado por hipoxemia refratária isso e aí nesse momento mais uma vez a gente abre o leque de possibilidades diagnósticos diferenciais que pudessem justificar a dor torácica desse paciente e aí por conta disso acaba sendo a propiedade eu descapitando por repetir o ecotranstorácico o ecotranstorácico que não tem grandes alterações evolutivas mas opta-se por a gente não tem as imagens desse eco para mostrar porque foi um eco feito a viraleito pela plantonete do pós-operatório mas acaba se indicando o ecotransesofástico para melhor avaliação da horta nesse momento doente entubado com a mina é feito o ecotransesofástico para melhor avaliação da horta e aqui a gente tem as imagens foi a nossa residente que pegou o aparelho e começou a suspeitar ela estava de plantão no pós-operatório e disse opa a Dani está aí? não, ela está lá em cima de plantão bom, então aqui esse é um corte a nível do esôfago alto um transofástico em torno de 47 graus nós vemos a válvula órtica aqui aqui é o ato esquerdo uma veia pulmonar aqui os folhetos aórticos vocês podem ver aqui o ósseo da coronária direita próximo aqui é um corte em torno de 0 graus esôfago bem alto que a gente vê a válvula órtica vê a horta ascendente e não vê nenhuma nenhum flap intimal e uma dilatação que a gente já havia referido antes aqui a válvula pulmonar bom, aí o que acontece? quando a gente está olhando para frente a gente está vendo as estruturas o coração a horta ascendente quando a gente roda a sonda então a gente tem uma imagem muito boa da horta da horta descendente aliás a gente vê bem toda a horta torácica com exceção da horta ascendente distal que existe a interposição entre o bronco fonte esquerdo e o transdutor e o ar atrapalha então a gente está aqui olhando a gente virou o transdutor o esôfago está aqui a gente está olhando a horta descendente o que a gente vê? a gente vê uma horta um, dois, três, quatro em torno de cinco centímetros vamos dizer assim com uma grande remora e uma imagem aqui que parece uma trombose mural então isso aqui até agora poderia ser um aneurisma verdadeiro com trombo mural alguém pode me perguntar isso aqui pode ser uma dissecção com trombose da falsa luz existe algumas pistas que nos levam a pensar em dissecção se isso aqui fosse íntima se em algum momento a gente encontrar uma calcificação aqui é porque é uma calcificação da íntima então isso aqui é uma trombose de uma luz seria uma trombose de uma luz falsa então até agora poderia ser um aneurisma verdadeiro com trombose mural próximo mas a dor não sugere mais a dissecção bom, não deixa eu te falar do ponto de vista de imagem bom novamente aqui não existe nenhuma evidência de uma de uma dissecção com trombose da luz falsa novamente esse trombo mural aqui atapetando próximo uma grande remora aqui colorido e nada ajudou não tem uma dupla luz aqui já tem uma pista de que alguma coisa que não é bem uma trombose mural existe uma área hipoecoica aqui que pode ser então uma área de hemorragia intraplaca isso aqui pode ser então um hematoma intramural da horta esse pode ser um sinal lembrando que o hematoma intramural ele precede muitas vezes a dissecção propriamente dito e ele começa com o infarto da vasa vasoro próximo esse é um corte bem baixo quase a nível das isso aqui deve ser uma artéria lombar enfim e a gente está vendo aqui então ele maior ainda outra artéria lombar próximo próximo esse grande aneurisma com essa ou placa ou placa tapetando ou trombose mural ou um hematoma intramural próximo mas aqui aqui eu já acho muito estranho aqui pra mim esse é um sinal de que houve alguma ruptura aqui é uma o pulmão esquerdo tá um pequeno derrame pleural esquerdo levando a possibilidade que possa ter tido extravasamento da horta pra pleura esquerda próximo aqui também olha se vocês repararem aqui existe uma falha de ecos aqui esse aspecto pode sugerir bastante um hematoma intramural pode ser uma úlcera pode ser uma úlcera sim já está embaixo a gente escaneia todo eu não tenho como te dizer garantir a altura que é correlacionando com a do amarino eu acho que a maior dilatação era mais na transição para o abdominal né Mariana eu acho que sim a gente vai ter já já um estudo melhor da horta do ponto de vista do tomográfico você está falando uma coisa muito certa quer dizer quando você faz esse exame é interessante que você coloque o transesofágico ele tem uma como você mensurar você coloque aqui em que posição em relação a boca está essa essa dilatação e que seja adequadamente medido né próximo acho que é só isso oi fala não isso aqui eu acho que é adventícia eu acho que é pelo contrário tá aqui não tem nada esse é um segmento deve ser alto não sei aqui é um corte nem tinha dilatação esse é um corte aqui é alto né a horta ascendente em torno de 100 graus a gente vê que não existe dissecção não confundir isso aqui com uma uma lâmina intimal isso aqui é o recesso do pericardio é o seio transverso uma insuficiência aórtica leve interessante esse paciente tinha aqui a esquerda aqui a direita tinha o forame oval patente com o fluxo aqui passando pelo colorido próximo acho que esse foi o último do transofage então trata-se de um paciente com aneurisma da horta da horta descendente aneurisma com essa trombose mural que é difícil diferenciar de hematoma intramural poderia ser um hematoma da horta Amarino nesse momento a gente decide então por fazer uma angiografia da horta e contactar tanto a cirurgia cardíaca como a vascular Amarino por favor é um plano na janela horta pulmonar você vê a calectasia da horta ascendente maior do que a descendente e foi colocada essa imagem para mostrar que o bronco fonte esquerdo aqui está permeável e na imagem anterior não mostrei estava repleto de secreção então agora embora o bronco esteja aberto o lobo inferior está atelectaseado esse aqui é o lobo inferior mão esquerda atelectaseado e aqui medial a horta você vê o esôfago cheio de líquido no seu interior ele está comprimido abaixo um plano mais embaixo você vê a veia pulmonar inferior entrando no átrio esquerdo a horta ascendente ectaseada a horta descendente com calcificação na parede irregularidades parietais mas não vejo aqui nenhum sinal de trombo mural propriamente aqui já na parte mais na transição tóraga abdominal a gente vê essa meia lua que o Arnaldo mostrou e a atelectasia do lobo inferior lá embaixo posterior tem um pouquinho de líquido pleural realmente mas não vejo extravasamento de contraste para pensar em ruptura da horta alguma coisa assim é um aneurismo mais grande com trombose mural não chamaria isso de hematoma eu acho que é só um aneurismo com trombo mural é uma horta totalmente doente com tortuosa aquele aneurismo que faz até um encoste aqui na transição do hiato deve ter quase 10 centímetros isso aí e é importante isso aqui para você ver que os vasos periféricos estão permeáveis sobretudo os vasos viscerais bom é radial é bom então por conta dessa nova imagem que aparece na base pulmonar esquerda é optado por realizar um lavado bronca ver o olhar nesse paciente que a princípio revela só secreção purulenta sendo iniciada antibiótico terapia empírica e aí nesse momento por conta dessas hipóteses diagnósticas já que discutidas é solicitada avaliação da cirurgia cardíaca e da cirurgia vascular com certeza por incapacidade e por pouca capacidade de avaliar o que está fazendo esse doente deve muito a vida dele ao André era só isso que eu queria falar nesse momento siciliano a gente está com doente entubado por hipoxemia refratária com uma imagem nova na base do pulmão com uma diferença de aproximadamente 12 horas de uma tomografia para outra um lavado broncovelar com pus a gente começa antibiótico para ele e a gente tem aquela imagem tanto da ortografia quanto do eco e a gente pede um parecer a vocês que já tinham dado um parecer prévio e a gente chama a vascular a sua colocação então acompanhando o que a gente está discutindo até agora eu não consigo associar a dor às imagens a síndrome aórtica aguda ela precisa ter uma imagem que corrobore com esse diagnóstico a gente tem uma doença aórtica crônica mas eu não estou convencido que a gente tenha um componente de doença aguda nas imagens que a gente viu até agora a gente tem um aneurisma de aorta eu não eu não consigo associar o simples fato de ter um aneurisma a uma dor 10 em 10 persistente não consigo associar um aneurisma baixo como esse na junção tóraco abdominal com uma dor retroexternal então assim nesse momento eu ainda não sei exatamente o que está acontecendo eu não tenho diagnóstico desse doente então não consigo me posicionar sobre a estratégia terapêutica intervencionista entendi a nossa a nossa interpretação lá no pós-operatório nesse momento eu estava lá de manhã no dia muito baseado nas imagens do eco transofásico do fato dele ter ido para a prótese ventilatória ainda com dor torácica sem as troponinas positivas e sem uma evidência de trombose aguda da coronária foi de chamar vascular e de que isso seria uma síndrome aórtica aguda até porque a primeira tomografia dele do ponto de vista de parínquema pulmonar era normal ou seja a gente excluiria outras causas ele não tinha um eco sugestivo de embolia pulmonar eu vou voltar com o doutor Leopoldo a gente tem imagem no esôfago que não é normal eu não consigo associar a dor ao que eu vi de imagem não consigo eu vou contar para vocês uma experiência da Cleveland Clinic o Greenberg Roy Greenberg que era o chefe da cirurgia vascular da Cleveland Clinic saiu da diretriz da penúltima diretriz de síndrome aórtica aguda porque todos menos ele consideravam que dor persistente era uma indicação para se tratar a dissecção tipo B e ele não considerava dor como um motivo para se tratar como um motivo de complicação da dissecção tipo B tamanha a controvérsia que a gente está tendo nesse momento então assim eu não tenho nenhuma imagem nem ecocardiográfica nem angiotomográfica que me sugira uma complicação aguda desse aneurisma torocoabdominal que esse doente tem eu não consigo portanto associar o quadro clínico dele a uma síndrome aórtica aguda tem alguns dados aí que são isso fala a favor de alguma agudização do quadro uma das coisas que tem sido estudada hoje até a própria medicina nuclear não sei se o Claudio está aí ele pode falar o PET o PET com FDG pode ajudar a gente na diferenciação das doenças crônicas da horta das síndromes aórticas agudas então acho que eventualmente a gente vai aprender muito ainda com os novos métodos de imagem nesse momento eu não estou convencido de que tratar a horta vai resolver o problema que ele tem a nossa interpretação foi de que ele tinha uma síndrome aórtica ou com expansão e com formação de trombo muito possivelmente intramural motivo da dor com compressão esofágica e broncoaspiração essa foi a interpretação que a gente deu na manhã do domingo com ele entubado e hipoxêmico essa foi a interpretação que a gente juntou a ao fato da hipoxemia e por conta disso nós pedimos o parecer da cirurgia vascular a equipe do Galdêncio veio Galdêncio por favor ele está internado no hospital com 24 horas de evolução Fernando só 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 para a gente poder aqui situar com isso que o Siciliano está falando mas eu acho que alguns podem a gente tem que levar em consideração é primeiro que em medicina você sabe isso melhor do que eu a gente tenta unificar os diagnósticos então e levar trazer dos exames trazer você fazer o caminho inverso fazer o caminho inverso de diagnóstico a gente está com uma pessoa que tem um paciente que tem uma dor torácica uma dor torácica de forte intensidade persistente que vai para o cateterismo se evidencia que a lesão que poderia ser culpada ela foi tratada e ele continua com dor quer dizer e aí você faz uma faz um ecocardiograma faz uma tomografia e tem uma dilatação de aorta que quando começou não sei então eu acho que fica muito pouco assim plausível quer dizer é muito pouco plausível que essa dilatação da aorta não seja responsável por essa dor afinal de contas que dor é essa é esofágica eu já tratei algumas rupturas esofagianas eu faço terapia intensiva há mais de décadas e eu nunca vi uma tem ruptura esofagiana borreio etc e eu nunca vi uma apresentação dessas nas síndromes esofagianas eu já vi paciente com síndrome esofagiana resolver com tridil dor com tridil dor mas esse paciente tomou tridil não tem sinais de ruptura não tem gás no mediastino ele não tem nenhuma indicação clínica de que essa dor é esofagiana ele não tem evidência de dor de que seja de origem coronariana e ele não tem nenhuma evidência forte de TEP então só pra fazer um dor torácica grave evoluindo com insuficiência respiratória que não é do esôfago grave que não é TEP grave e que não é coronária grave sobrou e não é epidemotórax ele tem e não tem trauma sobrou a horta só quero fazer o comentário de que só o comentário acho que o Galdêncio pode comentar sobre isso é que a manifestação clínica dos aneurismos de aorta se dá por problemas relacionados a dimensão do aneurisma então as compressões tanto esofagianas quanto de nervo laringeo recorrente as compressões de brônquio e as complicações acabam nos permitindo fazer o diagnóstico do aneurisma porque o aneurisma em si não dói a não ser que a não ser que haja uma comprometimento agudo uma síndrome aórtica aguda que não ficou claro pra mim que exista com os métodos que a gente tem a compressão a compressão de brônquio as compressões no aneurisma crônico elas dão elas dão sintomatologia crônica a primeira tomografia não mostra a compressão do bronco esquerdo e não mostra a telectasia da base esquerda que é crônica a telectasia da base né e coisa é só porque só pra justificar Alexandre tinha uma coleção periótica né o limite pode ser até 6 centímetros na hora descendente eu acho que o Feliciano o Siciliano falou uma coisa muito importante e acho que que é isso que vai definir a nossa decisão que ele falou a não ser no síndrome aórtica aguda então já entrando na minha apresentação é é muito comum o síndrome aórtica aguda ele ele seja aneurisma seja dissecção você desenvolve uma reação inflamatória da parede aórtica você desenvolve e é muito frequente você ver derrame pleural principalmente derrame pleural à esquerda você vê a telectasia pere a telectasia pulmonar pere aorta e com uma certa frequência o marino pode até corroborar isso os radiologistas menos experientes acabam acabam laudando como que existe uma ruptura aórtica por conta da telectasia pere aórtica que às vezes simula sangue fora da aorta mas não é é uma telectasia mas por que que está acontecendo aquela telectasia ela está acontecendo em resposta a um quadro inflamatório que está tendo um problema na parede da aorta e a parede da aorta não é diferente ao restante dos tecidos do organismo o organismo responde com inflamação e faz a telectasia pulmonar e faz e faz e faz dor e onde ocorre isso com maior frequência na síndrome aórtica é justamente na base do pulmão esquerdo que é onde esse paciente teve o quadro então é exatamente isso que eu estou dizendo o problema do pulmão esquerdo e aí isso me fez lembrar um outro um outro paciente que a gente teve esse não é o paciente do caso mas só vou apresentar esse quadro aqui você tem um colabamento de todo o pulmão esquerdo nesse paciente Galdêncio desculpe só para avisar que não mas eu comecei agora não desculpa então obrigado então nesse paciente a gente conseguiu tratar essa telectasia pulmonar mediante implante de uma endoprótese aórtica e o implante no brônquio teve que implantar um estente no brônquio para abrir essa reação inflamatória desse paciente então o que a gente tinha no dia que nós fomos chamados foi isso um paciente com aneurisma toraco-abdominal com uma dor intensa de difícil tratamento não cedia com analgésico foi investigado de todo o ponto de vista cardiológico instabilidade hemodinâmica ninguém falou aqui mas queda de 5 pontos no hematóxido ele caiu de 34 para 29 e ele vinha piorando instabilidade hemodinâmica começou com aminas foi entupado e tinha ou a gente ficava ali olhando para o paciente ou tomava uma decisão então o nosso diagnóstico foi de uma síndrome órtica aguda a gente considerou que o aneurisma ainda não estava roto mas era uma síndrome órtica aguda num paciente relativamente jovem 67 anos né e que ele vinha piorando rapidamente e então optamos pelo tratamento endovascular dessa condição e aí vem uma outra decisão como é que a gente faz isso a gente trata tudo de uma vez só ou a gente trata em dois tempos o tratamento endovascular na síndrome tórico abdominal de um tempo em um tempo só é uma cirurgia extremamente longa um procedimento extremamente longo normalmente 10 horas 8 a 10 horas de procedimento num paciente naquela situação clínica e a gente sabe que o número de complicações ela diminui muito quando você estadia o procedimento então a gente decidiu apesar da gravidade do caso apesar da gravidade em que o paciente se encontrava a gente decidiu tratar em dois tempos fazer primeiro o implante do corpo principal pra depois fazer o implante das ramificações e ver em 48 horas depois e ver se o paciente dava uma chance da gente fazer o segundo procedimento então o fato é então já entrando no procedimento em si o procedimento tem uma parte torácica onde você implanta endoprótese no tórax depois tem uma parte intermediária onde você implanta uma endoprótese com ramificações impactação da endoprótese e aqui a parte abdominal então você é isso que eu estou falando esse é o primeiro tempo você forra a horta toda desde a subclávia até as hipogásticas então o primeiro tempo é isso uma endoprótese desde a subclávia até as hipogásticas e a gente toma cuidado de manter a subclávia esquerda aberta porque a artéria espinhal anterior se origina da subclávia esquerda e as hipogásticas para evitar o síndrome medular de isquemia medular e é uma das vantagens também de fazer o procedimento em dois tempos diminui muito a incidência de paraplegia nesse paciente que é uma complicação grave fato é que síndrome aórtica sim síndrome aórtica não faz primeiro procedimento o paciente melhorou da água para o vinho e isso está descrito porque só o implante do corpo principal já modifica a dinâmica de fluxo dentro da horta e você obtém essa melhora mesmo sem ter completamente vedada a endoprótese ainda e aí o paciente melhorou muito o paciente só femoral femoral e o paciente só não foi estubado porque ele tinha condições até de ter sido estubado ele só não foi estubado por conta de que a gente tinha o segundo procedimento depois para fazer mas ele poderia ter sido estubado então ele melhorou drasticamente mas ele foi acordado interagiu e ficou sem dor então dá licença só um segundinho aqui existe a possibilidade da irrigação esofagiânica do terço inferior ter envolvimento com esse aneurisma e ter uma esquemia esofagiana justificando aquela retenção olha só eu acho que pela circulação não porque a circulação visceral ela é muito ampla e o número de colaterais é imenso tanto que você faz recepções recepções intestinais recepção de estômago recepção de esôfago você bota transverso no lugar do esôfago então o número de pedículos de circulação colateral é muito grande então eu não acredito que seja um problema esquêmico pode ser um problema compressivo naquele momento bem então já que a gente tinha feito digamos assim essa primeira parte e o paciente deu essa opção clínica pra gente que ele melhorou então a gente decidiu partir pra segunda parte e a segunda parte o segundo tempo 48 horas depois consiste em pegar essa endoprótese que está aqui no meio ao nível dos viscerais e cateterizando ramo a ramo seletivamente tronco celíaco mesentérica superior e as artérias renais então a gente vai aqui ramo a ramo aqui está a artéria renal direita aqui já cateterizando aqui a artéria mesentérica aqui a angiografia da artéria mesentérica depois o tronco celíaco está acabando tronco celíaco que está olhando aqui já o cateterismo e o controle do tronco celíaco e para dar uma luz pra vocês do procedimento eu vou mostrar uma angiografia de controle de um outro paciente porque esse paciente ainda não fez a angiografia de controle fará futuramente mas pra vocês entenderem esse é o recobrimento de toda a extensão da horta toraco abdominal com os ramos para as artérias renais mesentérica superior e mesentérica inferior e esse procedimento a meu ver ele é extremamente importante para a instituição porque ele coloca a cirurgia vascular na vanguarda do conhecimento e esse procedimento é o que existe hoje de mais complexo no tratamento de endovascular de doença órtica e a gente fez com sucesso e coloca a instituição na vanguarda do conhecimento vascular então paciente muito difícil clinicamente muito grave qual é a diferença entre os enxertos que você tem que confeccionar não esse já é um novo enxerto que ele ele chamou off the shelf de prateleira porque ao longo de 10 anos eles vieram fazendo as próteses sob medida e aí eles viram que a incidência a variação das ramificações tinha tinha uma um padrão e aí eles resolveram fazer uma prótese padrão que atende 80% dos pacientes e esse paciente felizmente se encaixava nesse padrão então a gente não teve que mandar confeccionar uma prótese para o paciente a prótese estava disponível e foi foi feito foi não não é dissecção é um aneurisma tóraco abdominal em expansão num paciente isso é obrigado gaudêncio vamos passar para a parte final é um pcr que chega de 3 e meio que depois sobe no dia seguinte obviamente mas é um paciente inflamado em que ele nos anos dele de 50 para 60 anos já tinha 8 estentes fez toda essa complicação aneurismática o que que o tabagismo pode produzir numa pessoa isso aí é uma doença multi arterial um doente que teve coronária teve a horta teve talvez as caroces não sei não se falou mas de toda maneira eu sou um antitabagista que podendo fazer propaganda contra eu não vou perder essa oportunidade de mostrar todo mundo o quanto isso é prejudicial é verdade a primeira coisa a segunda coisa que eu ainda não estou satisfeito até agora na explicação do porquê da dor quer dizer se não foi dissecção aquele hematoma que Arnaldo se referiu não me parece que seja a causa da dor eu gostaria pelo menos o André ou alguém que gosta de interpretar a semiologia eu acho que aí a semiótica da dor é fundamental ainda comentasse sobre isso obrigado obrigado a gente só vai passar para a parte final só para a gente fechar e vai procurar responder essa pergunta Thaisa por favor bom então como cuidado espérico pós-operatório a gente achou interessante trazer para a apresentação é que como esse paciente manipula a orta descendente seria importante a gente garantir o fluxo sanguíneo medular a gente garantir a pressão de perfusão medular que é dada pela diferença entre a PM e a pressão licórica então esse paciente ele fica com monitorização da pressão licórica com o catéter peridural e licogard no pére pós-operatório tendo como alvo de PAM acima de 85 milímetros de HG e a pressão licórica abaixo de 10 milímetros de mercúrio visando garantir qualquer déficit evitar qualquer déficit neurológico após o procedimento e no pós-operatório esse paciente evolui sem complicações vasculares sem nenhum déficit neurológico motor aparente como o Fernando já havia sinalizado com as funções orgânicas preservadas e no momento ele segue acordado interagindo hemodinomicamente estável mas ainda está em desmame de prótese ventilatória até por ser um paciente de POC que teve complicações infecciosas mas assim sem amina a gente usa aquelas três drogas seroquel isso despertar difícil tá isso isso aí eu acho que tem que ser levada em consideração nesse desmame desse doido dois segundos vou fechar aqui então assim acho que o objetivo da gente trazer esse caso foi um caso que foi um caso difícil que gerou bastante discussão bastante dúvida para a gente acerca de um tema que é super prevalente como o Mouzinho já tinha sinalizado cerca de 5% dos atendimentos totais na sala de emergência são por doutorássica que dá um número absoluto de 7 milhões de pacientes ao ano isso é um dado americano a gente não tem um dado aqui do Brasil e que é um como o doutor André falou Mouzinho Fernando é um amplo espectro de etiologias possíveis para justificar doutorássica desde as mais benignas às mais malignas sendo as de maior mortalidade síndrome coronária aguda dromboembolismo pulmonar e síndrome órtica aguda essas três grandes entidades foram perseguidas ao longo da investigação diagnóstica do caso acho que adequadamente por todas as equipes então gerou bastante discussão foi uma coisa muito válida não só para nós residentes que estamos aprendendo e assim a gente vê que como o doutor André sinalizou no início da sessão é que realmente a dor torácica por mais que seja nossa prática clínica diária por mais que principalmente aqui no hospital a gente possa contar com tecnologia de ponta na propriedeusca diagnóstica ainda assim a dor torácica pode ser um eterno desafio na nossa prática clínica e acho que esse foi o objetivo de trazer o caso para a gente discutir para a gente ter sempre isso em mente para mim para a Juliana que montamos juntos a apresentação ela até tinha montado um referencial teórico aqui pontual mas acho que pelo avançar da hora não vai dar tempo fica para uma segunda oportunidade mas acho que foi proveitoso assim pela discussão eu queria agradecer agradecer a Thaisa e a Juliana pelo preparo da sessão e a apresentação só lembrar do ponto importante da nossa preocupação pós-operatória que as principais complicações não vasculares que matam esse doente são pulmonares e ele está entubado ainda por conta disso ele teve um despertar difícil por conta de agitação mas ele está internado acordado interagindo sem dor ainda em ventilação mecânica tratando a infecção pulmonar não não tem história familiar primeiro eu queria parabenizar o pós-operatório acho que essa talvez tenha sido uma das sessões mais bonitas do ano onde a gente tem possibilidade de discutir um amplo diagnóstico diferencial das cinco principais patologias o Fernando já tinha chamada atenção só para lembrar principalmente os mais jovens dor torácica na sala de emergência tem cinco causas que matam e essas cinco causas foram bem abordadas aqui a síndrome coronariana aguda a síndrome aótica a embolia panar a ruptura de esôfago e o pneumotórax tem que pensar sempre nisso quando atende um paciente com dor torácica por uma questão de prevalência a síndrome coronariana aguda ela sempre é deve ser priorizada onde houver situações que nos levem a ela esse paciente tinha uma história tinha uma alteração eletrocardiográfica e fez um ataque cardíaco ventricular eu acho que o caso foi brilhante eu acho que foi muito bem conduzido então eu queria de coração agradecer as residentes ao grupo do pós-operatório e lembrar que na quarta-feira que vem é feriado nós não teremos sessão mas amanhã amanhã dia 6 estão todos convidados para o evento Cleveland Clinic Procardíaco no hotel Windsor antigo Meridian que eu não consigo ficar com o Windsor Copacabana o Windsor Atlântica mas Meridian ali Avenida Atlântica China com Princesa Isabel estão todos convidados que vai ser como a gente tem feito todos os anos começa às 8 horas da manhã vai até às 5 horas da tarde com amplo cardápio de discussões com os colegas da Cleveland Clinic muito obrigado a todos mais uma vez aplausos e aunuz aunuz que vai ser a gente tem muito a gente tem irlos o iPhone